Perde o baiano, vou perder o volto da Bahia toda agora Por que que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxada Onde fica o pior aí? Fica na China? É Não, 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 não É a única coisa boa do Maranhão, preside Pedrinhas Quero propor a você que é tão preconceituoso Que critica os nordestinos de um jeito assim tão maldoso Pra gente fazer um teste E excluir o nordeste do mapa desse país E assim saber na verdade se essa possibilidade lhe faria mais feliz Um Brasil sem nordestinos seria mesmo melhor Sem ter Heberfiana, Raul Seixas, Belchior Tendo que quebrar o galho sem Zé, sem Alba Ramalho Geraldo Azevedo, Alceu Caetano